O presidente da Liga dos Chineses em Portugal disse à Lusa que a visita do chefe de governo de Macau, prevista para abril, será muito aguardada pela comunidade chinesa. Para o também presidente da Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas, Portugal-China, a visita poderá reforçar as relações comerciais de turismo e empresariais enfraquecidas pela pandemia da Covid-19. É a primeira visita após a Covid-19. É uma visita muito aguardada à comunidade chinesa, de Macau ou não de Macau, e estamos a contar com o apoio dele e para nós compreender melhor o desenvolvimento da ilha de Hangxin e o da Grande Bahia. Iping Chao está também a criar um fundo que envolva as entidades portuguesas e a província chinesa de Zhejiang. Tenho certeza que pode suscitar o interesse da participação neste fundo, os imigrantes chineses de Zhejiang, que vivem e trabalham em Portugal, Espanha, França e a Itália, entrar neste fundo que dá para desenvolver muito Portugal, porque nós agora temos, no fundo, que gostaríamos de criar, ainda não está criado, dá para reaplicar o fundo na China. Portanto, com 40% na China e 60% pode ser aqui na Europa e gostaríamos de poder aplicar a maior parte aqui em Portugal. Para o presidente da Liga dos Chineses em Portugal, as atuais tensões geopolíticas prejudicam o clima para os negócios, critica a interferência estrangeira nas regiões autónomas chinesas, sobretudo a norte-americana. Os americanos o que querem é criar problema à China. Neste momento, falando coisas mais, os americanos estão vendendo armas a Taiwan, querem defender a Taiwan, são amigos de Taiwan, mas o problema é que estão criando mais tensão na ilha de Taiwan por causa das suas visitas, por causa da aprovação das leis de defender o turismo não sei o quê. A influência dos americanos é muito grande. Há muita gente sem querer que entra no caminho deles. À semelhança da Câmara de Comércio Luso-Chinesa, Iping Chow quer também estabelecer estruturas semelhantes com países africanos de língua oficial portuguesa, sobretudo Angola e Guiné-Bissau. Câmara de Comércio Luso-Chinesa